Não troco a minha fé A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, a tradicional missa do Padre Cícero. Não deixo a minha santa religião A fé em Jesus leva a igreja a anunciá-lo como Cristo Salvador E a liturgia de hoje nos faz refletir sobre a importância de guardar e praticar a sua palavra e seus mandamentos. Hoje, celebramos em memória do nosso querido Padre Cícero Romão Batista Que sempre foi fiel a sua fé em Cristo e muito se empenhou pela conversão de todo o seu rebanho. Por isso, permanece vivo em nosso coração e no coração de cada romeiro que vem em busca da graça de Deus. Vivendo as alegrias da Páscoa e expressando nosso carinho, afeto e amor à Nossa Senhora Neste mês a ela dedicado, iniciemos a celebração cantando. живendo as alegrias da Páscoa e expressando nosso carinho, afeto e amor à Nossa Senhora Cristo cresceu e na Aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Em nosso peito, aleluia Este é o dia que o amor venceu Virando luz, iluminou as trevas Nós somos alvos para sempre Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia O ar e a glória brilhou anunciando E a nova era foi inaugurada Nós somos alvos para sempre Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Em nosso canto, aleluia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Hoje temos alegria de ter na presidência dessa celebração O bispo auxiliar da capital de um estado Onde nós recebemos muitos romeiros Estado de Pernambuco Quem é de Pernambuco Levanta o braço Opa, que bonito Então aqui está o bispo auxiliar da arquidiocese Olinda e Recife Então vamos acolhê-lo Acolhê-lo Como é que a gente agora, os nossos irmãos? Isso, muito bem Seja muito bem-vindo entre nós Tânia Macedo É uma alegria Acolhê-lo em nossa diocese Então passo presidência Para o Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Deixaram sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Um bom dia a todos e a todas Bom dia Tem uma alegria grande estar aqui Ao lado do nosso irmão Dom Gilberto Que é um grande pastor dessa região E tem no coração a grande devoção A nossa mãe Maria das Dores E ao nosso grande amigo E modelo de cristão Padre Cis Vamos lembrar com a salva de palmas Esses amigos de Deus Esses nossos amigos Então Dom Gilberto Um abraço Dom Fernando Saborido O arcebispo Ele tem com muito carinho A atenção E quero saudar esse povo bom Lá do estado de Pernambuco Onde a gente é matuto E mais anda pelo mundo inteiro Com sabedoria Com fé E com amor Desejo eu saudar Essa redorca presente Na pessoa do padre Ricardo Onde é que está o padre Ricardo? Está ali Padre Ricardo Ele é rico Em misericórdia E tem o cardo Do Das pontas da região Então tem a força da fé Da religião Obrigado pelo exemplo De padre que sou Sempre foi pra mim Desde seminarista Estão vocacionado Os salários São muito preciosos Na minha vida E de toda a nossa diocese Que Deus abençoe o senhor E proteja cada vez mais A congregação De Dom Bosco Irmãs e irmãos Nessa altura Queremos então Louvando a Deus Pedir perdão Porque a Deus Duas coisas convêm Já dizia o santo O louvor E o perdão Então pedir perdão É reconhecer a Deus Como pai Aquele que nos chama A vivermos o amor A vivermos A misericórdia A justiça A vivermos então A fraternidade Pelas vezes que falhamos Não nos dedicamos Não nos cuidamos Não nos perdoamos Vamos então cantando Pedir misericórdia Senhor que viesse Salvar Os corações Os corações Pedir misericórdia 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 O Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados Viedade, Viedade, Viedade de nós Viedade, Viedade, Viedade de nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Viedade, Viedade, Viedade de nós Vamos colocar a mão direita no nome da pessoa que está ao nosso lado Porque se somos solidários no pecado Somos solidários na graça de Deus Por isso Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Agora dê uma tapinha bem nordestina Seja bem-vindo meu irmão Seja bem-vindo meu irmão A essa santa celebração Oremos irmãs e irmãos Ó Deus Vós que mostrais a luz da verdade aos que erram Ó Deus que uniu os corações de vossos férios no só desejo Dá ao vosso povo amar o que ordenais E esperar o que prometeis Para que na estabilidade deste mundo Fiquissemos os nossos corações Onde se encontram as verdadeiras alegrias O nosso Senhor hoje é dos Cristos, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Em Icônio Pagãos e judeus Tendo à frente seus chefes Estavam dispostos A outrajar E apedrejar Paulo e Barnabé Ao saberem disso Paulo e Barnabé Fugiram e foram para Listra e Derbe Cidades da Silaônia E seus arredores Aí começaram a anunciar o Evangelho Em Listra Havia um homem paralítico das pernas Que era coxo de nascença E nunca fora capaz de andar Ele escutava o discurso de Paulo E este fixando nele o olhar E notando que tinha fé para ser curado Disse em alta voz Levanta-te direito sobre os teus pés O homem deu um salto E começou a caminhar Vendo o que Paulo acabara de fazer A multidão exclamou em dialeto Liocônio E os deuses desceram entre nós Em forma de gente Chamavam a Barnabé Júpiter E a Paulo Mercúrio Porque era Paulo quem falava Os sacerdotes de Júpiter Cujo templo ficava de fronte à cidade Levaram à porta Touros ornados de grinaldas E queriam com a multidão Oferecer sacrifícios Ao saberem disso Os apóstolos Barnabé e Paulo Rasgaram as vestes E foram para o meio da multidão Estão gritando Homens O que estáis fazendo Nós também somos homens mortais Como vós E vos estamos anunciando Que precisais deixar Esses ídolos inúteis Para vos converterdes Ao Deus vivo Que fez o céu A terra O mar E tudo o que neles existe Nas gerações passadas Deus permitiu Que todas as nações Seguissem o próprio caminho No entanto Ele não deixou De dar testemunho De si mesmo Através de seus benefícios Mandando do céu Chuvas e colheitas Dando alimento E alegrando Vossos corações E assim falando Com muito custo Conseguiram que a multidão Desistisse De lhes oferecer Um sacrifício Palavra do Senhor Graças a Deus Não há nós Ó Senhor Não há nós Ao vosso nome Porém Seja glória Não há nós Ó Senhor Não há nós Ao vosso nome Porém Seja glória Não há nós Ó Senhor Não há nós Ao vosso nome Porém Seja glória Porque sois Porque sois Todo amor E verdade Porque Hão de dizer Os pagãos Onde está O seu Deus Onde está Não há nós É nos céus Que está O nosso Deus Ele faz Ele faz Tudo aquilo Que quer São os teus Espagãos Ouro e prata Todos eles Todos eles São obras Humanas Não há nós Ó Senhor Não há nós Ao vosso nome Porém Seja glória Abençoado Sejais Do Senhor Do Senhor Que criou Céu e terra Os céus Os céus São os céus Do Senhor Mas até Ele deu Para os homens Não há nós Ó Senhor Não há nós Ao vosso nome Porém Seja glória Não há nós Ó Senhor Não há nós Ao vosso nome Porém Seja glória Aleluia 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 Haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não escariota, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guardará minhas palavras, e a palavra que escutai não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação Palavra da Salvação caríssimos irmãos no sacerdócio ministerial irmãs e irmãos no sacerdócio batismal com grande alegria vindo da Olinda e Recife da região do Pernambuco mas sobre a Diocese Nazaré originariamente de onde vem tantos romeiros aqui para ouvir a palavra de Deus a exemplo da Virgem Maria para se deixar tocar pela graça de Deus a exemplo de nosso querido padre Cícero estamos aqui reunidos nesse tempo pascal quinta semana e o sírio aqui realmente ele faz nos entender nos ajuda a entender esse momento da paz aquele que morreu aquele que foi crucificado venceu a morte e nos salvou é o vivente está à direita do pai não é um fantasma daí o sírio pascal ter nele os cravos para dizer é o mesmo o ressuscitado é aquele Jesus de Nazaré que chamou homens e mulheres para seguir o amor de Deus a sua misericórdia a sua bondade infinita para ser no mundo sal da terra luz do mundo para ser sinal de salvação sinal de unidade sinal de redenção de libertação aquele que morreu venceu a morte e nos salvou ele rompeu as portas do mal ele venceu o pecado e como cordeiro imolado nos convida a fazer um caminho de conversão e esse Deus que ressuscitou seu filho dos mortos ele Jesus é o senhor dos dias por isso a cada ano o sírio tem a data do ano para dizer que ele quer reinar nosso coração ele quer ser o nosso pastor ele quer ser a luz para a vida das nossas famílias das nossas cidades dos nossos estados do Brasil e do mundo inteiro quantas vezes nos perguntamos o que é que leva tanta gente ao Juazeiro certamente o testemunho o amor de Padre Cíce a Nossa Senhora a sua igreja isso contagia todos nós certamente a sua batalha pela paz reunindo antigos coronéis colocando-os ao redor da mesma mesa para experimentarem o pão da união da alegria da fé do amor da justiça e da paz o que é que nos faz vir em Juazeiro certamente é o testemunho da Virgem Maria que toca o nosso coração já dizia o Papa Francisco todos nós cristãos além da mãe de casa devemos ter duas mães a Virgem Maria e a igreja porque elas se encontram na obediência a palavra de Deus elas se encontram na determinação de fazer o que Deus quer elas se encontram na disponibilidade e pronunciam junto eis aqui a serva do Senhor e como serva que não é maior do que o Senhor está sempre atenta a voz do Espírito a voz do Senhor do Ressuscitado que convida a sua igreja a partilhar da sua graça da sua bondade da sua misericórdia certamente no dia de hoje um dia abençoado Deus quer nos dar um recado Deus quer falar a cada um de nós Deus quer falar àqueles que estamos acompanhando pelas redes sociais pela televisão pelo rádio pela internet Deus quer nos recordar que Ele é o Deus amor interessante São João captou bem quem é Deus captou entendeu bem quem seja Deus quando a gente vai estudar teologia tem tantos conceitos complicados bonitos profundos mas João disse que é Deus de forma simples e que todo mundo pode entender porque todo mundo tem experiência de amor não é verdade? desde casa com o pai com a mãe a gente vai aprendendo o que é amar o que é ser amado e como é bom sentir amado a criancinha não vê não sabe o nome do pai da mãe mas sente o cheiro ou a catinga também né? e quando se aproxima os pais se lança simplesmente nos seus braços confia dias atrás a exemplo uma criança chegou perto me estatalando de alegria parecia que ia morrer o que é que houve? o que é que houve? padre, padre eu vi pai beijando mãe minha gente o que foi que ele entendeu? o que foi que ele entendeu? amor pai ama ama mãe mãe ama pai uma salva de palmas para as famílias que se amam que trabalham junto que se querem bem que constroem uma nova sociedade é o amor o centro da nossa vida é o amor o centro da vida cristã e por isso a gente pode cantar porque ele vive recordam? porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está nesse final de semana celebrando a quinta semana da páscoa ouvimos o evangelho que falava da glorificação do filho e o filho sendo glorificado glorifica a Deus e Deus pai é glorificado glorificando o seu filho porque o filho obedeceu o pai e por isso tornou a testemunha fiel é o mártir por excelência Jesus Cristo nosso Senhor nossas famílias estão sob risco no momento presente que estão vivendo no nosso país cortes da educação levando faculdade daqui a alguns dias fechar cortes nas universidades tirando a alegria de tantos jovens que trabalharam lutaram estudaram para poder fazer um curso e profissionalizar os aposentados se preparem porque vão passar muitas dificuldades ou não mas a gente vai para a rua e dizer que não quer isso que está aí não vamos mudar esse Brasil que está aí é verdade a gente não quer isso não Deus não quer isso não quanto trabalho se fez para chegar à democracia quanta gente morreu derramou seu sangue padre Henrique vai fazer 50 anos próxima semana do seu assassinato lá em Seife tudo isso foi por nada não somos um povo que ama Deus somos um povo irmão somos um povo que acredita na capacidade da juventude das crianças das famílias dos idosos uma sociedade ela é medida avaliada pelo cuidado que ela tem com as crianças pelo cuidado que ela tem com os idosos porque são as partes fragilizadas o início e o caminho para o entardecer daí cuidar das pessoas é amar a Deus se eu digo que ama Deus e não cuido das pessoas eu sou o que? mentiroso já disse Tiago qual é o grande problema do nosso país hoje? se está priorizando o dinheiro e o capital e não as pessoas João Paulo II na labor exerce uma encíclica muito importante da doutrina da igreja ele dizia tenhamos cuidado primeiro é a pessoa é o homem é a mulher e tudo tem que girar em função da pessoa humana o amor não é só palavras o amor se transforma em gestos em atitudes em decisões e queremos um Brasil unido um Brasil em que não resolva os problemas da violência com a com arma mas com oração com amor e com livro é o livro que liberta a gente é o estudo é o trabalho padre Cício penou por essa região trabalhando e levando o povo a trabalhar ele queria que todos tivessem uma vida digna por isso merecerá ser colocado ser aclamado pela igreja como santo como está sendo a irmã Dulce Roma já liberou para que ela seja chamada por santa será oficialmente chamada mas no coração da gente já é santo porque ninguém se torna santo depois de morrer é santo no dia a dia a igreja proclama reconhecer a santidade daqueles que no dia a dia amaram a Deus ou todas as coisas e ao próximo não só como a si mesmo mas como Jesus amou o mandamento é esse amai-vos uns aos outros como eu pois amei eu quem Jesus Cristo o filho do Deus vivo o filho da mãe das dores o filho do nosso perpétuo socorro o filho do nosso aparecido que é a mesma mãe que é a mesma Maria a igreja é nossa mãe por isso nos alegramos com o amor que dom Gilberto tem pelo padre Cis para a mãe das dores por isso nos alegramos pelo amor que dom Fernando tem e tanto batalhou pelo trabalho que teve de confiança da igreja em Roma para o reconhecimento devagarinho devagarinho da pessoa de padre Cis como santo então que viva o amor viva o amor viva a justiça viva a paz viva a igreja viva o povo devoto de Deus elevemos ao pai do céu que nos ama com amor eterno nossos pedidos nossas preces senhor ouvi-nos e atendei-nos senhor ouvi-nos e atendei-nos pai de bondade iluminai a igreja para que seja testemunha do amor e da misericórdia de Cristo e renovai o seu compromisso com a missão nós vos clamamos senhor ouvi-nos e atendei-nos santificai e iluminai o papa os bispos padres diáconos religiosos e religiosas para que conduzam com fé e alegria o povo de Deus na construção do reino do seu reino nós vos clamamos senhor ouvi-nos e atendei-nos abençoai os devotos de nossa senhora na vivência feliz dos exercícios marianos neste mês de maio a luz das alegrias do mistério pascal de Cristo nós vos clamamos senhor ouvi-nos e atendei-nos abençoai e protegei os benfeitores e os desibistas de nossa paróquia para que sintam gratificados pela generosidade de colaborar com a prosperidade da nossa igreja nós os pedimos senhor ouvi-nos e atendei-nos ensinai-nos a guardar a vossa palavra e a praticar vosso ensinamento nós os pedimos senhor ouvi-nos e atendei-nos cada um trouxe no coração uma prece um pedido não é verdade cada um trouxe no coração na mente uma gratidão a Deus eu agradecer um dom que Deus lhe deu confiou apresentemos ao pai nesse momento rezemos ao senhor senhor ouvi-nos e atendei-nos por Cristo nosso senhor amém é chegado o momento da apresentação das oferendas coloquemos no altar do senhor o nosso coração e a nossa vida porém façamos também a nossa contribuição material para a manutenção da basílica de nossa senhora das dores você que nos acompanha de casa faça também sua contribuição cadastrando-se na permanente campanha da mãe das dores e do padre cícero através do site mãedasdoresjuazeiro.com cantemos eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz do povo por isso a lei sou em toda pequena oferta a força da união o pobre que se liberta eu vejo ressurreição eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sabendo o povo por isso alegre sou a mão que foi estendida a dor da libertação a ser uma nova vida eu vejo ressurreição eu creio eu creio no mundo novo não esqueço o resto se encontro eu vejo os caras no mundo por isso alegre sou amor cores oferecida e quando se dá perdão as cores oferecidas eu vejo ressurreição eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo estado no mundo por isso alegre estou orai irmãs e irmãos para que o nosso sacrifício será ser por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda Santa Igreja suba até vós ó Deus as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício a fim de que purificados por vossa bondade correspondamos cada vez melhor ao sacramento do vosso amor por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi molado vencendo a corrupção do pecado realizou uma nova criação e destruindo a morte garantiu-nos a vida em plenitude unidos a multidão dos anos dos santos transbordando a alegria pascal nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclam a Vossa glória O céu e a terra o céu e a terra proclam a Vossa glória O céu e a terra o céu e a terra o céu e o céu e a terra caiu nossa oferenda ao Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão em suas mãos deu graça partiu eu dei o seu discípulo dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente eu dei o seu discípulo dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim tudo isto é mistério toda a fé toda vez que comemos deste pão toda vez que bebemos deste vinho recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua volta celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos o pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ao senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos do vosso filho Cícero que chamaste-os deste mundo a vossa presença lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó pai dos vossos filhos em fim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo o vosso filho concedei-nos o convívio dos eleitos Jesus disse quando eu for erguido atrairei todos a mim vamos então lançar o nosso prazeriação ao altar e nos deixarmos ser atraídos por Deus pela sua bondade pela sua misericórdia pelo seu amor para com toda a humanidade por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 Em preparação à Sagrada Comunhão, vamos então nos dar as mãos Porque somos um só povo, uma só família E como Jesus nos orientou, chamemos a Deus de Pai Porque verdadeiramente Ele é nosso Pai E de consequência somos todos seus filhos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Será feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos, ó Pai, de todos os males Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre lhe do pecado Protegir todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olhei, Senhor, o nosso pecado, nossas misérias Mas a fé que anima a vossa igreja O testemunho dos santos, das santas E dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus gera sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãs e irmãos, na fé em Deus Na devoção a Maria Santíssima E no amor a pó de Cícero Saudemos-nos uns aos outros Obrigado Obrigado Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ai, nos abraça Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele se refugia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Os guarde para a vida eterna É chegado o momento da comunhão Vamos participar com tranquilidade E silêncio deste sublime momento Sem empurrões ou conversa Onde estiver uma bandeira vermelha Estará aí o Santíssimo Sacramento Para a comunhão Cantemos Procuro abrigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Farei-nos juntos a refeição Eu nasci pra caminhar assim Eu nasci pra caminhar assim Eu nasci pra caminhar assim Procuro abrigo nos corações Procuro abrigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão daremos juntos a reflexão se alguém me adore com gratidão daremos juntos a reflexão vou atento até alguém me abrir com descanso a mão me faz seguir é feliz que ouve a minha voz abre a porta eu entro bem veloz eu vou para alguém no meu coração procuro abrigo nos corações não importa, desejo entrar se alguém me adore com gratidão daremos juntos a reflexão se alguém me acolhe com gratidão daremos juntos a reflexão sua mesa vou sentar depois e faremos refeição das mãos sentirá seu coração que eu ardei e esta chama tenho que acender eu vou para alguém no meu coração procuro abrigo nos corações de porta em porta se alguém me adore com gratidão aqui dentro e lá fora o dia eterno bem finalmente finalmente nós seremos e teremos tudo em comum eu vou para alguém no meu coração eu vou para alguém no meu coração procuro abrigo nos corações procuro abrigo nos corações procuro abrigo nos corações de porta em porta e com gratidão se alguém me adore com gratidão se alguém me adore com gratidão e com gratidão faremos juntos a reflexão Vou batendo até alguém abrir Descanso, amor me faz seguir É feliz quem ouve a minha voz Na minha morte eu entro bem veloz Eu entro a ordem do meu coração Procuro abrigo nos corações De quanto importa desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a reflexão Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a reflexão Deus nunca deixou Trabalho sem recompensa Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Sem consolação Deus nunca deixou Trabalho sem Recompensa Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Sem consolação Oremos irmãs e irmãos Deus eterno e todo poderoso Que pela ressurreição de Cristo Nos renovais para a vida eterna Fazer e frutificar em nós O sacramento pascal E infundir em nossos corações A fortaleza desse alimento salutar Por Cristo nosso Senhor Amém Quem está feliz de assim? Eu! O padre não escutou, nem Dom Limacete Quem está feliz? Eu! Então uma calorosa salva de palmas Para todos nós Obrigado Pela presença Quem veio de perto De longe De vários estados Do nosso Nordeste Do Brasil Nossa gratidão Ao grupo de Motorromaria Aqueles que vieram da diocese Também de Caruaru De outras regiões Nossa gratidão Com uma calorosa salva de palmas E o mês passado Dia 21 Nós Damos assim um viva Para chegar lá em Santarém Lembram? Pois os romeiros escutaram e vieram Então estão aqui conosco Os familiares do nosso bispo Dom Gilberto Levantem a mão Uma calorosa salva de palmas Aos irmãos Vieram de longe Lá de Santarém Sejam sempre bem vindos Na terra dessa cidade Fundada pelo padre Cícero Romão Lembrando que ainda hoje Aqui na Capela do Socorro Missa às 15h30 E às 17h Na Basílica Às 9h E às 19h Também com a celebração E a devoção do mês Dos exercícios do mês mariano Próximo dia 20 20 de junho Missa às 6h da manhã Logo em seguida A celebração Por ser dia de Corpus Christi Iremos sair em procissão Até a Basílica Onde teremos também Na procissão As bênçãos do Santíssimo Agradecemos e pedimos Que vocês sejam multiplicadores Desta notícia Dia 20 de junho Missa aqui na Basílica Às 6h Agradecemos à Prefeitura Municipal Através da Secretaria de Romaria e Turismo Que proporciona Essa transmissão Todo dia 20 Organizada por aqueles Que fazem a TV Padre Cícero Também a você que rezou Que acompanhou esta celebração Através dos meios de comunicação Nossa gratidão E o convite Para estar aqui conosco No próximo mês Aqui ao lado Nesta tenda Todas as informações necessárias Sobre a campanha Romeiros da Mãe das Dores E do Padre Cícero Romão Graças à generosa colaboração De vocês É que continuamos Mantendo Toda a casa da Mãe das Dores Toda essa infraestrutura Então busquem as informações E colaborem conosco Aqui ao lado Na tenda Que fica aqui ao lado Direito Então Para todos nós Para aqueles que rezaram Para o presidente Desta celebração Dona e Macedo Quem gostou Da presidência Desta missa Você levanta o braço Assim Diga Então bem forte Para ele Uma calorosa Salva de palmas Obrigado Também ao nosso Bispo Diocesano Don Gilberto Pela presença Pelo apoio As Romarias Aos padres A nossa comunidade Sacerdotal Salesianos Capuchinhos Também Nossa gratidão E viva O Padre Cícero Romão Viva Nossa Senhora Das Dores Viva 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 Frei Damião Viva Viva Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Viva E agora o viva Para chegar lá em Recife Saber que Dona e Macedo Está aqui Está bom Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Não chegou nem Caruaru Imagine Recife Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva O final Desta celebração O desejo Agradecer A Deus A Vila e Santíssima Padre Cícero Por estar aqui Nosso querido Bispo Don Gilberto Os padres Dessa comunidade A todos vocês Que vieram de perto De longe Agora eu tenho De fato Certeza Convicção Que o povo Do Juazeiro É devoto Eu tinha umas Duvidazinhas Não sempre Acreditei Agora as vezes A gente Feito Tomé Não é Só acredita Vendo Eu tenho Que ir lá Para seguir De perto Então Deus Se relovado Por essa Manifestação De devoção E de fé Deus abençoe Essa cidade Aqueles que tem Responsabilidade Para governá-la Por zelar por ela Os professores Modo particular Que trabalham Na educação Que nos ajudam A entender Esse mundo Tão bonito Que Deus nos deu E eles merecem Todo nosso carinho Nosso amor Vamos dar Salva de palmas Para os nossos professores Que são Nossos segundos pais O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Vamos pedir a bênção Então os bichos Invocar a bênção Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Glorificai a Deus Com as vossas vidas E de paz E o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Searem-se Searem-se deste século Patriarquia de Juazeiro Acabamos de apresentar a tradicional missa do Padre Cícero Direto de Juazeiro do Norte, no Ceará TV Padre Cícero 20 anos de dedicação e fé